Eu sou Denilson Martins e o programa Segurança Cidadania começa agora. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. O programa Segurança e Cidadania de hoje traz assuntos interessantes e fervescentes sobre a dinâmica desse assunto que tem tudo a ver com vocês. Dinâmica da cultura, da segurança, da cidadania, da participação popular. Mas no programa de hoje vamos falar como que foi a abordagem de uma atividade cidadã realizada pelos deputados Durval Ângelo, deputado Rogério Corrêa, a presidente do Sindicato, companheira Beatriz Serqueira e também nós, Denilson Martins, Antônio Marcos Pereira, Toninho Pipoco, estivemos lá na ouvidoria de polícia para representar contra a atividade antissindical, promovida pelo governo do Estado e também pela Polícia Militar. Realizamos uma representação junto ao ouvidor, doutor Paulo Vaz de Alquimim, cobrando providências a respeito de um monitoramento ilegal, um monitoramento abusivo e uma intimidação promovida por policiais militares à paisana contra dirigentes sindicais. Não é a primeira vez que isso acontece, por isso medidas enérgicas têm que ser tomadas, porque no Estado Democrático de Direito é inconcebível admitir tal prática. Vamos mostrar também no programa de hoje como é que foi a participação dos nossos policiais, uma atividade importante realizada no dia 7 de setembro, que foi o Grito dos Excluídos. Também vamos abordar como que foi a participação dos professores em uma manifestação, em mais uma manifestação das dezenas que têm acontecido nesses mais de 100 dias de greve. Aconteceu no Obelisco, da Praça 7, e ali iniciaram a greve de fome. O governo insiste em não cumprir a legislação federal, Lei 1738, que institui o piso salarial mínimo para aplicar aos professores em todo o país. Minas Gerais, o segundo Estado mais rico, o segundo mais populoso, o governo se nega a pagar esse piso. E vocês vão ver como é que foi essa atividade, mais essa atividade dos professores. Vamos abordar também a participação do nosso programa na atividade do Sempre Um Papo. Isso, foi um trabalho social, foi um evento onde participou Frei Beto, um ativista político, ativista social, juntamente com Frei Leonardo Boff e demais escritores, no lançamento de um livro que conta a história de Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, não é isso? Minas Gerais que tem um fator histórico, uma importância sine qua non na história republicana do nosso país. Então vocês vão ver como que foi essas atividades. Com imagem de Pepe Chileno, eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Olha, nós entregamos uma representação para que a ouvidoria de polícia possa estar acompanhando este caso. Nesta representação nós queremos saber quem é esse policial, a serviço de quem ele estava, o que estava fazendo, o que estava determinado a ele. Não resta dúvida para nós que era um policial militar e que ele estava intimidando os sindicalistas e fazendo algo que, no nosso entender, é completamente ilegal. Também não nos resta dúvida que a atitude do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Renato, foi uma atitude desrespeitosa, com o parlamento de prevaricação ao não enviar para o local nenhuma viatura, nenhum policial militar que pudesse ali fazer o boletim de ocorrência e ver de fato o que estava acontecendo. Pessoas poderiam estar correndo risco, porque fizemos uma abordagem que deveria ter sido feita pela Polícia Militar, que, repito, se negou ao local e, neste caso, o comandante prevaricou. Nós estamos pedindo uma série de requisitos que não sejam inquisitos, que não sejam respondidos, dentre os quais também o afastamento do comandante-geral da Polícia Militar e o esclarecimento geral da situação. Nós temos também outras denúncias que pedimos que fosse averiguada de onde este policial poderia estar. relatamos isso com precisão ao doutor Paulo Alquimim e, ao final, ele ficou de fazer o acompanhamento de perto, apressar o procedimento. Também nos comunicou que a Polícia Militar, através da corredoria, entrou com um inquérito... Sub... Através da... Subcomandante. Subcomandante. Com um inquérito policial militar, pedindo à corredoria, portanto, que verifique o que foi acontecido. Esse IPM está aberto e solicitou ao doutor Alceu, do Ministério Público, que acompanhasse também, através de um procurador, de um promotor, todo esse procedimento. A gente espera que a resposta seja rápida. Esse ato de espionagem, de arapongagem, envolvendo Polícia Militar e Governo do Estado, em relação ao sindicalismo e membros da oposição, é um fato grave. No nosso entender, isso significa um Estado de exceção em Minas. Nós já temos há muito denunciado isso e esperamos que, a partir deste ato, a gente consiga fazer com que o Estado de exceção seja questionado e que a gente tenha um relacionamento democrático do Estado. O governador do Estado não pode ter uma atitude que seja essa de se resguardar através de censura, através de procedimentos ilegais de escuta telefônica, que vai ser agora averiguado, de seguir aqueles que estão se mobilizando legalmente ou seguir seus opositores. Isso é coisa que ficou no passado, na época do regime militar e que agora é ainda admissível. Então foi esse o motivo da nossa vinda e nós esperamos rapidamente ter uma solução para esse caso. Ele disse que vai agilizar o procedimento, mas esperamos que no prazo máximo de um mês esteja tudo encerrado. Mas já na semana que vem é possível saber quem é esse policial e a serviço de quem ele estava, onde é que ele está trabalhando. Isso é simples porque nós entregamos também todo o vídeo que foi filmado por nós e também pelos organismos de imprensa. Então ele tem lá o policial, basta identificar a corredoria de hoje para amanhã. Se é que já não está sabendo quem é, esperamos que já nos informe essa semana ainda. Fez alguma análise, já deu uma opinião respeitada? Não, eu lhe leio pelo que ele vai conversar com vocês, mas ele não tem dúvida que é um policial militar que estava no local. E me disse que saber quem é o policial militar é coisa bastante simples e corriqueiro para eles. Então eu acho que, havendo evidentemente boa vontade, não cerceando esse procedimento, esperamos que o governador não faça isso, nós teremos resposta disso rapidamente. Bom, na verdade, eu espero que a divulgação e essa investigação façam com que esse monitoramento cesse, porque não surtiu o efeito desejado. A greve continua, essa semana completa 100 dias, com atividades na Praça 7, com parte da categoria anunciando uma greve de fome. A gente espera um processo de negociação para essa semana, cujo objetivo nosso é um piso salarial e o projeto que está na Assembleia não é o piso salarial da Lei nº 11.738. Mais uma vez, o governo apresenta um paliativo para não ter que cumprir a lei federal. O achatamento de salário coloca professores com nível médio e pós-graduação ganhando o mesmo vencimento básico, quem tem um ano de trabalho, quem tem 30 anos de trabalho, o mesmo vencimento básico. Isso não é piso salarial. É importante que a sociedade e a imprensa compreendam, porque não vão achar que tem uma proposta de piso e o sindicato continua intransigente. Não é um piso salarial a proposta que está para ser apreciado pelo poder legislativo. Porque a gente espera que o legislativo, diferente do ano passado, faça um processo de escuta e de diálogo com a categoria. Porque se eles tivessem feito isso no ano passado, quando o projeto de lei que criou o subsídio foi aprovado e nós pedimos tanto diálogo, se isso tivesse acontecido no ano passado, talvez nós não estaríamos numa greve que vai completar 100 dias nessa próxima semana. Uma postura clara de alguém que não está sendo comandante da Força Militar em Minas, mas está sendo o cargo de confiança do governador. Infelizmente, isso é lamentável. Eu acho que ele cometeu crime de responsabilidade e também prevaricação e nós vamos continuar insistindo no afastamento dele. Ele tem que ser afastado. E essa semana nós estamos recebendo aqui a equipe do Ministério, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que é o pedido de garantia de segurança para o sindicalista, que seja dado pela Polícia Federal. Porque houve uma quebra de confiança em função dessa arapongagem feita, ilegal, com o sindicalista do Sindicute, especialmente com a Beatriz. Então a gente hoje entende que o sindicalista corre risco de vida. Porque se investigam, se viola o Estado democrático de direito, hoje a vida desse sindicalista está em risco. Então nós estamos responsabilizando o governo federal e entendemos que o Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, que inclui na listagem sindicalista, tem que funcionar. Então essa semana nós estamos esperando a inclusão dos sindicalistas que foram seguidos na proteção da Polícia Federal. Nós não podemos brincar diante da vida, diante de risco, onde vidas estão em jogo. Então a Comissão de Direitos Humanos não tem brincado com isso. Esse inquérito que foi aberto pela Polícia vai ter participação do Ministério Público? A Comissão também vai participar dele? Agora é bom vocês terem claro nesse inquérito. Não, a Comissão acompanha tudo. E se nós não ficarmos satisfeitos, nós vamos convocar os responsáveis do inquérito para irem prestar esclarecimento à Comissão de Direitos Humanos, com toda certeza. Mas nós vamos ter muita surpresa nesse caso desses policiais. Muita surpresa, porque eles estavam ali a serviço de forças fortes do Estado. Eu acho que isso é um caso, até no final desse inquérito, da gente pensar se não é o caso de pedir intervenção em Minas Gerais. Acho que a gravidade é tão grande. Mas eu acho melhor a gente esperar o inquérito, a Comissão vai acompanhar. Vamos entrar em contato hoje com o Ministério Público na indicação desse promotor. Entendemos que tem que ser o promotor de direitos humanos, o Rodrigo Filgueira. Se o doutor Alceu indicar outro promotor, não que a gente queira duvidar de outro promotor, mas é estranho, fica parecendo que não quer seriedade na apuração, porque é o promotor de direitos humanos que faz parte do Provita, faz parte também do programa de defensores de direitos humanos, e que inclusive esse segundo é coordenado pelo Ministério Público. Então tem que ser o CAL, o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, o doutor Rodrigo Filgueira, que tem que acompanhar esse inquérito, para a gente garantir a credibilidade na conclusão do inquérito. Independente do inquérito, o senhor defende a saída do comandante-geral do Pernambuco? Total. A partir do momento que tem subordinado agindo ilegalmente, o comandante é responsável. E mais ainda, quando o comandante se nega a apurar, se nega a enviar uma viatura para fazer o registro, que é a obrigação dele, a pedido de um deputado estadual, líder de um bloco, isso é muito mais grave ainda. Então o afastamento hoje não tem condições éticas e morais de continuar comandando a Polícia Militar. Nesse segundo bloco, nós vamos mostrar agora o que estava acontecendo do lado de fora. enquanto estavam as autoridades, os dirigentes sindicais, lá na ouvidoria, ali na Praça 7, no PSIL da Praça 7, no AI, Unidade de Atendimento Integrado, do lado de fora, no obelisco da Praça 7, estava acontecendo essa manifestação dos professores. Isso. Vocês vão ver o porquê que o governo mente quando fala que o sindicato está sendo intransigente. Porquê que o governo reluta, inclusive fazendo uso de práticas antissindicais, desrespeitando o direito de greve da lei 9.7, desrespeitando o direito de greve que está estabelecido em lei, é verdade? Contratando professores, entre aspas, porque não são habilitados para lecionar, contratando pseudoservidores para ministrar aula no lugar dos professores profissionais. Vocês vão ver o testemunho emocionante, emocionado de uma professora, professora Zilar, também do professor Romulo, mostrando as razões do movimento, da paralisação e quais são as expectativas dele em mobilizar a sociedade nesse sentido. Agora, comigo na tela. E estamos aqui com a professora, senhora Zilar Dantas, ela que é da rede estadual, inclusive em um cargo já é aposentada, está aqui nesse manifesto, na Praça 7, reivindicando melhoras de salário e condições de trabalho. Fala para a gente, dona Zilar, um pouquinho da sua história como professora e qual é a sensação de estar hoje aqui nesse movimento grevista por melhores salários. Em 1962, dia 2 do 12 de 62, comecei a trabalhar na rede pública estadual. Foi excelente trabalhar, produzir pessoas melhores para o nosso estado, mas o nosso salário sempre foi uma miséria. Dois anos antes da ditadura e durante a ditadura o nosso poder aquisitivo era melhor, porque os governos não pagaram a dívida externa, investiram no povo brasileiro melhor, o salário era melhor. Após a ditadura nós sofremos um arrocho muito grande, e nós ganhamos hoje um terço do que deveríamos estar ganhando. Sendo professora de literatura brasileira e portuguesa, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, eu tenho um salário hoje de R$ 1.400,00, com trintenário, com vários bienes e quinquênios, mas o salário base é R$ 671,00. P6E, o grau último, o grau último da educação em Minas Gerais. O que que a minha, como pessoa e como brasileira, eu não sou frustrada porque eu ensinei, mas o nosso poder aquisitivo foi o mais miserável possível durante décadas, no qual eu adoeci, passei a pesar 39 quilos, mais que uma judia no campo de concentração nazista, suspeita de tuberculose, muitas companheiras foram para a lepra, ranceníase, tuberculose, esgotamento nervoso, e nós somos uns excluídos da sociedade, iguaizinhos os catadores de papéis. Nós precisamos de estudar, atualizar, eu sou professora primária pelo Monte Calvário, professora de português para a Universidade Católica de Minas Gerais e professora de literatura brasileira pela UFMG. Nós exigimos que o substituto dos nossos colegas apresente o diploma, porque uma pessoa leiga, ela não pode, o professor tem que fazer psicologia do adolescente, didática específica da matéria, metodologia e prática do ensino. E eu dou os pêsames com muita dor no coração a todos os furadores de greve. Eu espero que a população de Minas e do Brasil fique junto com o professor por melhores condições de trabalho também. E não é só veneno que tem nas cantinas da escola, não. As instalações sanitárias são sofríveis. O índice de higiene não existe nas escolas. Por isso eu peço ajuda da população e agradeço a quem acreditar em mim. O meu nome é Zilá Dantas Avelar. O meu MASP eu quero que seja checado. É 130, 168, barra 8. O MASP dá fome. Eu não tenho nada, nunca consegui pagar uma casa de BNH que foi leloada. E agora a prefeitura está querendo leloar o meu barraco também, porque eu não pago IPTU, ok? Juntos somos fortes. Não é mentira e não é calote dos professores, não. Por melhores condições de trabalho, eu peço a união de todos e agradeço. E estamos aqui com o professor Romulo de Oliveira, que está aqui também nesse manifesto cívico, reivindicando melhores condições de trabalho e salário digno, piso salarial nacional. Qual é a intenção de vocês aqui nesse manifesto diferente hoje aqui em Belo Horizonte, professor? É travar um diálogo com a comunidade, com a população belo-horizontina e a população mineira acerca dos quase 100 dias de paralisação que a educação em Minas Gerais enfrenta. Esse ano nós temos um piso salarial já aprovado em lei no Supremo Tribunal Federal, temos direitos constitucionais adquiridos e mesmo assim o governo de Estado se nega a aplicar esse governo. E pior ainda, tem destruído a nossa carreira. Nós temos um plano de carreira de 2004 e ele nivela todos os trabalhadores em educação, independente da sua formação, da sua escolaridade, o que a categoria não aceita de forma alguma. Então nós estamos aqui organizados, vamos passar o dia de hoje aqui, são 12 horas de protesto, no marco simbólico de Belo Horizonte, que é o pirulí da Praça 7. Nós estamos acorrentados, ou seja, na verdade, para mostrar a intransigência do governo estadual em relação a esse tema tão importante e tão caro que é a educação pública. Professor, o governador do Estado gosta de ser referenciado por ser professor. O que o professor atribui? Essa dificuldade de transigir, de negociar, uma vez que a gente reconhece que Minas Gerais é a segunda maior arrecadação em ICMS do país, é a segunda maior colégio eleitoral, a densidade demográfica é 20 milhões de mineiros. O que o senhor pode atribuir essa dificuldade que o professor, que também passou pela vida acadêmica, está tendo para negociar com vocês? A gente vê que tem condições para outros investimentos, como investimento em infraestrutura, para a Copa, investimento para conceder benefícios fiscais às mineradoras, às siderurgias, mas quando fala que é efetivo, quando fala que é servidor público, professor, essa dificuldade toda. Ao que o senhor atribui essa dificuldade? Na verdade é porque existe um projeto de disputa. O governo Anastasia, que na verdade a gente entende que é uma gerência, que gerencia os interesses dos grandes empresários, dos grandes industriais. Na verdade o governo Anastasia, como outros governos também pelo país afora, são governos que defendem o interesse dos ricos, o interesse dos dominantes. E quando se fala em serviços públicos essenciais da população, como segurança pública, como saúde pública, como educação, esse governo é um governo intolerante e um governo que não investe o necessário nesse serviço. Então por isso são 100 dias de greve. Na verdade nós estamos nos organizando com o intuito de... Porque é um direito que está em jogo, nós estamos forçando muito isso. Porque existe um direito, o PIS é constitucional, uma lei federal, e mesmo assim o governo, porque ele tem que atender os seus apadrinhados, tem que atender os interesses de classe que está envolvido nesse jogo. Finalizando aqui com o professor, essa denúncia de interferência do Estado, do poder público, na dinâmica sindical, colocando polícia militar para monitorar, para seguir, para intimidar os dirigentes sindicais, o que o senhor acha disso? É um absurdo, né? Na verdade é uma falácia falar que vivemos em um Estado democrático de direito. Está aí a prova, né? A luta de classe é um grande exemplo para todos, ou seja, onde lutadores, dirigentes sindicais são perseguidos, são coagidos na sua função, e só desmascaram, aprendizado para a categoria, ou seja, vendo que na verdade nós vivemos uma falsa democracia. Fala-se que é o democrático, que vivemos em um Estado que tem direitos, mas quando se levanta, quando o povo se levanta, se organiza, o Estado usa as suas artimanhas, os seus serviços secretos para intimidar esses lutadores sociais a fazer o trabalho. O que aconteceu com o Sindicato é mais um exemplo de como nós vivemos em uma falsa democracia e num falso Estado democrático de direitos. A gente agradece aqui ao professor, deseja sucesso aí nas reivindicações e o programa de segurança da Ania continua. Os cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. Vamos ver agora como é que foi um grande brasileiro, uma atividade com um grande brasileiro, um ativista social e político, esse preso político, fonte da qual todos nós bebemos muito, não aprendemos muito, com o Frei Leonardo Boff e com o Frei Beto. Vocês vão ver agora como é que foi uma atividade lá no Palácio das Artes, o Sempre um Papo, onde reuniu mineiros importantes das artes, da cultura, da literatura, no lançamento do seu livro Ouro de Minas, que conta a história dos Inconfidências, da Inconfidência Mineira. Vocês vão ver agora comigo na tela, nesse terceiro bloco. Hoje eu tenho a alegria de estar lançando aqui em Minas. Esse livro é o primeiro lançamento no Brasil, Minas no Ouro, que é um livro, que é um romance, onde procurei abranger cinco séculos da história do nosso Estado, desde as entradas vindas lá da Bahia, no século XVI até o século XX. E como bem disse o João Paulo, na resenha que fez no jornal Estado de Minas no sábado, é um romance da desconfiança da história mineira. Mineiro é desconfiado, e eu desconfio muito da nossa história, desde que me caiu a ficha na escola de que a principal revolta da história de Minas, e uma das principais do Brasil, a Conjuração Mineira, era chamada ainda hoje nos livros didáticos de Inconfidência. E aprendi com o professor e historiador Francisco Iglesias, que chamar alguém de inconfidente é dizer que esse alguém não merece confiança. É o nome que a coroa deu aos revoltosos mineiros. Se fosse hoje, seria chamada Deduragem Mineira. A gente não ia gostar, mas todo mundo enfia a goela dentro, e os livros didáticos, sobretudo, a esse nome Inconfidência Mineira, Inconfidentes de Minas. Vamos agora, assunto que tem tudo a ver também, vamos ver como é que foi essa 17ª marcha do Grito dos Excluídos, que aconteceu no dia 7 de setembro, momento importante, marcante, da dinâmica do mundo do trabalho, da dinâmica dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, que se reúnem nessa data importante em todo o Brasil, e aqui em Minas Gerais não é diferente, em Belo Horizonte não é diferente, depois da parada de 7 de setembro, no dia da independência, fazendo um questionamento, uma indagação, existe independência? Como que foi essa parada, né, de 7 de setembro, dos movimentos sociais? O Grito dos Excluídos. Dia de protesto, dia de reflexão, mas sobretudo, dia de fortalecimento das lutas sociais e das lutas dos movimentos populares. Comigo, na tela. Vocês estão vendo aí, uma cobrança clara dos movimentos sociais, tanto do governo do Estado, quanto do governo federal. Combate à corrupção, enfrentamento corajoso, as práticas de corrupção nesse Estado, nesse país. Recentemente nós estamos vendo aí, os desvios de finalidade do Parlamento Mineiro, do Parlamento do Congresso Nacional, que é uma vergonha nacional, absolvendo o deputado, deputada Joaquim Roriz, absolvendo a deputada Jaqueline Roriz, que foi pega de forma flagrante, com dinheiro, dinheiro público, fruto de propina, fruto de corrupção, e foi absolvida. Deputados que estão apáticos, né, um parlamento que fica silêncio diante de uma reforma política, que é emergencial, deve ser mudado o modelo político do nosso país. E o Congresso Nacional paralisado, fazendo pressões, fazendo extorsão a presidente Dilma, com o Poder Executivo, que também acaba se submetendo a essa relação perniciosa com o Parlamento, né. Então vocês estão aí acompanhando como que foi mais essa marcha dos excluídos, os movimentos sindicais cobrando aí uma ênfase, né, uma ênfase especial aí, um destaque para a mobilização dos professores em greve há mais de 100 dias. Então, sucesso que foi essa marcha dos excluídos. Recentemente, agora, essa semana, tivemos uma notícia horrível. Enquanto se luta por terra, se briga por terra nesse país, se morre por terra, e se mata por terra nesse país, governo do Estado, através do ITER, servidores públicos, um secretário, secretário Manoel Costa, envolvido em atos de grilagem, de corrupção, de venda e pseudo-legalização de terras públicas, terras que deveriam ter sido utilizadas para a reforma agrária, vocês estão vendo aí, sendo entregue para mineradora, para depredação do meio ambiente e exploração predatória de recursos minerais. Então, essa marcha tem tudo, tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo. E essa cobrança, essa pressão social é que faz as transformações acontecerem. O programa Segurança e Cidadania vai ficando por aqui. Esperamos, Deus, que na próxima semana possamos trazer notícias também melhores, notícias mais alegres, mais vivificantes desse tema que tem tudo a ver com você, que é a dinâmica da segurança e da cidadania. Pela sua atenção e sua audiência, o nosso muito obrigado. Até a semana que vem. Se Deus quiser. E aí 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 Obrigado.